O velho homem acordava nas esquinas do pecado Como se fosse a sombra das suas canções E ninguém mais se lembra de cantar Isso me dói no coração As luzes se apagam e o tempo não põe pra ninguém Somente o seu passado, o que eu estou É tudo que eu tenho Quem não contou, quem que tivesse Lindo! O velho saindo, né? O sol, por exemplo, o que é quando a gente faz aqui Ainda era o solo Não era a espera Era o solo, é a primeira vez que a gente fez, né? Quer ver o solo? Gravando? Gravando! Gravando! Música 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 Música